Beleza. Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Ziri primeiro. Caralho. Depois vou até você. Ok. Estarei esperando. Afinal, não tem um lugar pra ir. Boa sorte, Grane. É, vamos lá nas torres gêmeas então, né, mano? Que isso? Nossa, é que eu vou ter... Ah, tá. Nossa, os caras fizeram tudo... Gricutico. Cheguei, Troy. Caralho. Você é o Crane, certo? Sim. Sou. É, mano. Quem é você? Eu não li seu nome. Crane. É um prazer, cara. Sou o Seve. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá. Fala oi pra Troy. Oi. É, eu sou o Caio Crane. É bom juntar uma imagem à voz. Tá bom, né? Não me dá as mãos, então. Você procura por Jade Aldemir, não é? É, é. Você a viu? Sabe onde ela tá? Jade? É Troy. Câmbio? Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Crane, fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRM me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rice enviou esse arquivo secreto, mas isso não importa mais porque o Ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas eu os convenci a esperar, porque eles querem essa pesquisa que você tá levando. Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela. Seu desgraçado. Desgraçado! Jade! Jade! Droga. Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse é mesmo verdade, você precisa encontrá-la. Beleza. Fresh travel. Calma. Mais uma coisa. Rice trouxe vários pelotões de choque pra cidade velha. Eles estão lá há poucas semanas, mas já fizeram um belo estrago. Estão assaltando, atacando e aterrorizando os sobreviventes a qualquer momento. Parece que o Rice deu a eles ordens específicas de usar o máximo de brutalidade possível. Ele gosta de mostrar quem é o chefe. Eles têm boas defesas. Além do quartel general, estão usando duas áreas pra reunir suprimentos. Ouvi falar que eles já acumularam um saque considerável. Eu bem que preciso de uns suprimentos. Você nos faria um grande favor. Onde ficam essas áreas? Uma fica num prédio comercial. A outra numa estação de rádio. Acho que vou fazer uma visita. Já é. Dez mil? Foi meu momento. Foi meu momento, Troy. Eu vou... Eu vou te convencer de que eu sou o bom. Ai, meu sobróco tá coçando. Prossega, Troy. A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações. E Seve tem uma ideia. Ele vai trabalhar nisso enquanto você procura a Jade. Mantenha contato, Crane. E se eu puder fazer uma sugestão, evite-os o máximo que puder, ok? Eles sempre foram perigosos. Mas agora os filhos da puta estão mais fortes do que nunca. Quem? Poxa, eu não consigo abrir não, porra. Preciso de álcool. Tem álcool aí? Caralho. Nossa, mano. Foda, né? Foda, né? Sai, me larga, me larga. Nossa, como... O que que tá acontecendo ali embaixo? Meu Deus. Sai aqui. Sai, sai. Tem alguma coisa ali embaixo, gente. Calma. São amigos, e eles precisam de ajuda. Para. Meu Deus. Será que eu usar? Puta. Caralho. Caralho. Ai, quebrou meu taco. Mano. Mano, mas que bruxa. Caralho. Caralho. Mano, todo mundo morreu. Caralho. 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 Isso foi bonito, vocês viram? Ai, me cansei. Me deixei cansar. Mano. Mano. Caralho. Nossa senhora, que raiva. eu tô pra caralho Bacana que todo mundo morreu, mano Eu ajudei, eu vim aqui pra nada Cadê eles? Pelo menos tem uns loot aqui, né? Enfim, vamos seguir Vamos seguir Cadê essa bosta? É ali? Como é que eu entro ali agora? Vixe, morreu O que é isso? Tá, calma aí que eu tenho uma habilidade Força Isso é bom Finalizar com pisada É aqui mesmo, né? Eu espero que seja por aqui É aqui mesmo Estação, meu Deus Sabe, me contou sobre o posto na estação de rádio tomado pelos capangãs do Ryze Fazer uma visita a eles talvez seja uma boa ideia Vai dar merda pra caralho Ah, nem aqui não Ué, aqui sim, ué Por que eu não consigo pegar aqui? Ah, não é não Meu tia, taco, tia, taco, tia, taco, taco Olha Ih, tem arma Ih, né? Mostra as garras, caralho Calma aí Vamos lootear Esse escudo serve pra Pra bala também, será? Será Ah, né? Que não Tô vindo com tanta cautela pra não ser nada Puts Desmonta Pô, eu bem precisava de álcool, hein? Álcool é tão bom Vai entrar aqui? Porra Era só um álcool o jogo, porra Me dá aí, na moral Tem gás e pra cacete, mas não tem álcool Caralho Como a arma ficou, mano Foda-se Ih Ih Vai, otário Mexe comigo não, caralho Não mexe comigo Ah, calma Tem mais? Nossa, dois coelhos numa cajadada só Que lindo, velho Esse pé é tão lindo Ai, tem mais Ah, mas eu não vou olhar essas armas mais não Cansei O que que é isso? Isso é bom Vou dropar o martelinho E pegar isso aqui Ah, mas será que tem alguma coisa Ah, meu Deus Tem alguma coisa aqui embaixo, será? Porra nenhuma Ixi Ixi Opa Gase, gase Gosto Gosto muito Esse aqui é banheiro Não vai ter gás no banheiro Ah, pega na minha rola, caralho Ixi Ele tá matando todo mundo Tô, velho Cê viu? Eu sou o Joe De repente Desculpa Caralho Pega Pô, esse negócio tá dando 100 de dano, mano Eita, caralho Agora acabou, né Eu acho Aí Eu consigo pegar esse aqui? Não Ah, é só no nível 12 Pega esse aqui, vai É bom revistar mais rápido Cidade velha Vamos, vamos, vamos Ah, minha casinha Que louco Ai, mano Era só um ganchinho, velho Juro pra vocês De novo Ai Nossa, eu ia tomar um dano do caralho Eita, porra Caralho Caralho Que perigo Eu nem vi os caralho Como cê subiu aqui? Cê tomou só uma Nossa, eu subi aqui e nem sabia Bom dia, Theo Tudo bem? Ah, mano Ai, Theo Eu só queria um álcool Ah, Theo Esse aqui vai ser minha casinha Em algum momento Caralho Nossa, é a missão secundária Mais longa do mundo Eita, caralho Não Caralho Caralho É muita gente Puta que pariu, mano É... É a Sense A Sense do Aspas Não tá me ajudando Mano, vou matar esses caras Que tão sozinhos aqui Primeiro Vamos aí, luteia Dá pra lutear? Aí Nossa, é que veloz, velho Tá muito veloz Mata? Nem mata Afoda-se Pode ir pra onde, irmão? Tô ouvindo de nada, não Lixo Podre Pútrido Vai, bota a cara aí Porra Ah, grita Grita Ah, nem fudendo Puta Ah, não Calma Eu tô num lugar Que não entra nem Não entra Tem arma pra cacete Agora tá boa, né Ai, nossa senhora Nossa senhora Mas eu tô com onde? Eu tô com um kit Ah, não Tô cheia de álcool, velho Eu tô lotada de álcool Eu só não tinha gás mesmo Tô lotada de álcool, não Né? Eu tô com quatro agora Concorda? Onde é que eu subo agora? Olha a gás Olha a gás Opa Arma boa Arma boa Arma boa Jesus Cristo Onde é que sobe? Pelo amor de Deus Ah, tá Ah, tá Falei com a Jade E disse que trabalhei pra GRE Ela não vai falar comigo Tá, foda-se Tchau 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 Tchau